Precisa que seja pequena a distância. A coxinha é um pouco mais leve. Muita força. A coxinha está leve. A cabeça também. A cabeça tem uma menor. Como se fosse um casto de tomate. Um pouco. Dois passos. Muito bem. A primeira vez? A primeira vez. Já pega. Depois se acostumbra. Vai adorar. Práctico, não marca. E muito mais... Qualidade. Sempre terminando de fazer um corte com máquina. Vai bem fazendo o acabamento. Você tem que fazer... Valores. Uma peluqueria hoje. Tinha os 100 bolivianos. Sim. Peluqueria com acabamento com a cotia. 150 bolivianos. Qualidade. Diferencial. Chama lá no Brasil. É diferencial. E hoje é dia do schnauzer. 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 Tem mais schnauzer. Esses schnauzer ali. Esses schnauzer aqui. Esse aqui que o Victor está dando acabamento nele. Por uma semidentada. Será que no armaria máximo? Na mesma posição. Tchau, tchau.